Ok pessoal, tranquilo? Eu sempre comento aí nos vídeos e acredito que quem acompanha o canal está acostumado a ver Talvez nunca entendeu muito bem nem muito compreendeu a respeito de precificação Falo sempre que os preços do bezerro praticamente é igual Mas igual como? O bezerro ruim? O mesmo preço do bezerro bom? Não, tá gente? Na verdade não é exatamente isso não Vou desenhar um papel ali agora, fazer um rascunho para vocês entenderem Categoria de bezerro, gente, qual é a categoria de bezerro que você tem na tua região Ou qual é a categoria de bezerro que eu tenho para que seja o mesmo preço Deixa eu virar aqui para vocês dão uma olhada Tá aí gente, essa é a bezerrada que nasceu esses últimos dias Esses aqui são o filho do touro P.O. ou melhor, filho, neto de um P.O. O pai deles é filho de um P.O. é um tabanel Esse aqui gente é aquele bezerro que nasceu naquele dia lá, bem bonitinho, né? Cabeçinha amarela, mostrei lá para vocês E aí você olha aqui ele hoje, tem mais de oito dias nascido, né? Você vai olhar e vai dizer, caramba meu, era um bezerro tão bonito Ou até é, é um bezerro bonito ainda, mas cadê o desenvolvimento do bezerro, né? Bezerro muito bom, filho de um touro de qualidade Tem raça, né? Saiu muito raciado, está praticamente bem apurado, né? E então eu vou falar sobre as categorias, gente, tá? Depois eu falo sobre a questão do bezerro que não tem desenvolvimento e o porquê Olha, outro tabapuã, é uma fêmea, né? Saiu bem apurada também, tá? Então isso são o que? Categorias de bezerro, está aqui, ó Aqui, ó, outra cor aqui, né? De bezerro Outra cor, é uma bezerro muito boa também Mas está o que? Categoria Isso aqui é uma categoria diferente, tá, gente? Isso aqui é outra categoria Isso aqui, ó, poderia dizer que era outra categoria de bezerro, ó Não estamos falando de bezerro bom, médio e ruim, não, tá? Classificação são três Categoria também são três, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho Num papel para vocês verem Gado de corte, gente, existe três categorias, tá? Três categorias de bezerro E existe, na verdade, uma quarta categoria aqui, ó E nós não vamos falar hoje, tá? Eu não vou falar para vocês sobre essas duas categorias aqui, ó Que aqui é a primeira categoria, tá? Segunda categoria E terceira categoria aqui, ó Terceira categoria Para gado de corte E existe essa daqui Que é a quarta categoria Esse é o gado eleiteiro, tá? Por isso que eu estou separando ela aqui Então quando se fala de gado De corte, abate, cara Finalidade de corte Estamos se falando de quê? Três categorias de bezerro Bezerro de primeira categoria Segunda categoria E a terceira Então por que nós trabalhamos praticamente com preço Aqui, Ziel Dentro da nossa região Dentro da nossa região, não, tá, gente? Não estou falando de Tocantins Não estou estendendo Região inteira de Tocantins, não, tá, gente? Não é isso que eu estou falando Eu estou falando sobre a questão local Local Então local Nós trabalha com Essas duas categorias aqui, ó Por isso que o preço é praticamente igual Mas igual como, Ziel? Esse aqui é o preço igual desse? Terceira e quarta categoria? Não, gente E eu separei aqui Em dois Não, na verdade é que são três degrais, né? Vamos separar aqui três É... Aqui, ó Mais um aqui Tá? Aqui também tem mais um E aqui mais um, ó Tá? São três Três Isso aqui é o quê? Classificação, gente, tá? Classificação de bezerro, ó E vou logo explicar aqui para vocês verem Diretamente aqui Sem enrolação, tá? Eu tenho um vídeo, gente Eu tenho um vídeo pronto Vou estar postando lá Na comunidade No campo de membro, tá? Eu tenho um vídeo Na verdade é uma aula Ela vai estar postada lá No campo de membro Mas hoje eu vou fazer aqui Apenas um resumo, ó E aqui é o seguinte, ó Bezerro de terceira categoria Que é o que nós trabalhamos O bezerro top, tá? Entende aí, ó Bezerro top, bezerro médio, tá? E o bezerro ruim Então na terceira categoria Tem um bezerro top Bezerro médio Bezerro ruim Na quarta categoria A mesma coisa, cara Tá aí, ó Top O M Que é o médio E o ruim Então por que que eu falo Que os bezerros É sempre o mesmo preço? Porque nós trabalhamos Com esse tipo de gado aqui, gente Terceira categoria Quem é, Zé? O tipo de gado Terceira categoria, cara Isso aqui, gente É os bezerros nelorados, gente É o que eu acabei de mostrar Para vocês aqui, ó Isso é bezerro nelorada Tá vendo, ó Bezerra de quê? Terceira categoria Essa daqui, ó Aquelas bezerrinhas de cor, tá? Essa aqui é uma bezerra gi, ó É um bezerro macho? Nem sei Independente se for macho ou fêmea É gi e se enquadra também Na terceira categoria, tá? Nesse tipo de gado aqui, ó Mas é um bezerro de qualidade De qualidade Você vê o desenvolvimento Vê o rendimento Que o bezerro tem O couro, né? Dá para se ver Que vai ter rendimento de carcaça Tem bom desenvolvimento O bezerro Olha aquele bezerro marronzinho ali Tem mais de 30 dias pouco, ó Aquele lá, grande O vermelhinho O vermelhinho, ó Não é esse pequenininho não Esse pequenininho é novinha Ó, bezerro bom Ainda melhores do que os Nelore Melhores do que os Nelore Tá? Como que é que tem esse bezerro? Como se produz esse bezerro? Esse bezerro, gente Terceira categoria é Filho de uma vaca Ó A vaca dessa Dessa daqui Filho de vacas leiteiras Com touros Nelores Tá, gente? Nelores Esse é o famoso Bezerro Nelorados Nelorados Quando você vê Alguém falando no bezerro Choqueado Bezerro Nelorado Então saiba Que estamos falando De qual Esse bezerro aí Esse bezerro está Enquadrado em qual Categoria? Terceira categoria Então quando eu falo Que aqui Bezerro praticamente É o mesmo preço Por que que acontece? É porque, gente Existe, tá? Essa segunda categoria Porém aqui dentro Da nossa localidade Na nossa regiãozinha aqui Praticamente não é Não tem produtor Esse tipo de gado aqui Só no outro vídeo Que eu vou explicar Direitinho sobre isso aqui, gente Tá? Então Quem tem esse bezerro aqui Um ou dois produtores Que tem aqui Dentro da nossa região Eles não sabem O que eu sempre venho Tentando explicar Não tem ciência Dos preços, gente Sobre as questões De categoria Nem nada Sabe por quê? Porque ele é acostumado A conviver com esse mercado aqui, gente O mercado que nós convive Nós estamos aqui dentro Dessa área Nós convive com esse tipo De mercado aqui Para nós conviver aqui Nós temos que Ó Sair daqui de dentro E vir para dentro Desse mercado Temos que sair daqui Vim para cá Conviver com Pessoas, tá? Com outro tipo de mercado Se você Convive aqui Vendendo esse tipo de bezerra aqui Para esses Para os compradores, né? Que compram esse tipo de gado E depois você sobe para cá Degrado da prequária, gente Eu já falei sobre Degrado da prequária, né? Ó Existe Três degraus Vou falar também no outro vídeo Primeiro degrau Segundo degrau Terceiro degrau Nós aqui Estamos aonde? Estamos aqui, ó No primeiro degrau PP Pequeno pecuarista Pequeno produtor Enfim Aqui, tá? Segundo degrau Não vou explicar isso aqui agora, gente Depois eu explico Tá? E aqui é o terceiro degrau Virei a folha aqui, gente Para poder a gente Diminuir uma quantidade de rabisco E continuar a explicação aqui Então Você está entendendo aqui, né? A questão de degrau Da pecuária, tá, gente? Então se você está mexendo aqui, ó Com esse tipo de gado Terceira e quarta categoria Você está aqui no primeiro mercado Aqui embaixo Primeiro degrau da pecuária Mexendo nesse mercado Se você vai mexer Aqui, ó Segundo degrau Você vai então mexer Com esse mercado aqui, ó É outro mercado, cara Então quem está aqui dentro Convivendo com esse pessoal aqui E o mercado é o que? É o pessoal que compra e vende, gente Tá? Quem compra, né? E quem vende Se você mexe com esse mercado aqui E de repente você está Indo para o segundo degrau da pecuária Começando a produzir Um gado melhor De mais qualidade Mas você continua, cara Dentro desse mercado Vendendo para a mesma pessoa Ó Existe, na verdade, uma ponte, ó Tá? Você vai vender aqui para quem? Bom Ou pequenos fazendeiros, tá, gente? Que era para quem comprava Esse tipo de animais aqui, né? Ou, na verdade, o quê? Um É o repassador, é o O repassador, é? Como é que chama? Aquela pessoa que compra e repassa para os outros, né? Que ele está onde? Na verdade, ele quem faz o intermédio É aqui, ó Essa ponte aqui, ó Então nós precisamos o quê? Conseguir chegar diretamente aqui, ó Nós temos que sair desse mercado Né? E passar para o outro aqui, ó Repassador, na verdade, é atravessador, né? É chamado de atravessador, tá? Então O que é que acontece? Para você trabalhar Com outra qualidade Outra categoria de bezerro Você tem que, então, ter um convívio, tá? Com esse pessoal Encontrar Ou fazer a venda diretamente Tá? Para grandes fazendeiros Ou Um repassador Que te valorize Né? O A qualidade que você está produzindo, cara Tá? Senão você vai continuar Dentro do mesmo mercado E é por isso que aqui Eu sempre falo Um bezerro bom Que nisso que eu acabei de mostrar para vocês aí Nelore, tá? Nelore Que agora eu estou produzindo aqui o quê? Alguns Nelore Filho de touro De uma raça, né? Com as vacas Até que tem também Uma certa raça Aonde ele Se enquadra, tá? É No bezerro Não de terceira categoria E sim de segunda, tá, gente? Tá aqui, ó Segunda categoria Eu tenho aqui já Alguns bezerros Produzindo de segunda categoria Se eu for continuar, gente Tá? Nada garante que eu vou continuar no mercado aqui Se eu for continuar Progredindo Produzindo Essa categoria aqui, ó Eu tenho que fazer o quê? Então eu tenho que Achar O mercado Para ele Tá? Achar o mercado Que valorize O segundo A categoria Que aí vem a questão do bezerro top, né? O médio E o O ruim Mas eu não posso continuar Dentro desse mercado, cara Se não Vai acontecer o quê? O que tá sempre acontecendo aqui Comprando um touro bom Você paga aí Doze mil reais num touro Aí Vem eu Ou qualquer um outro Paga não, né? Deixa qualquer bezerro aí No valor de dois mil e quinhentos reais Vira touro Produz o mesmo bezerro Que produz o bezerro nelourado E o Esse aqui, ó Que é a quarta categoria Enquanto Quem pagou doze mil Tá produzindo um bezerro desse aqui, ó E na hora de vender Vende o quê? Dois mil e quinhentos reais Ou seja Eu deixei um touro gi Aqui na minha propriedade Tem vídeo deles aí, gente Mostrando As bezerradas agora Desmamei E vendia dois e quinhentos Comprei um touro Mestiço Três mil reais Na época, né? Enquanto um touro bom Estaria valendo Seis mil Se eu não estiver enganado Cinco mil, seis mil Que eu comprei em seguida também Paguei três mil reais Produzi o mesmo bezerro Vendi quanto? Dois mil e quinhentos reais Aí eu paguei agora Cinco, seis mil nos touros Na época, né, gente? Hoje ele tá valendo doze Um touro No mês que eu comprei Tá valendo doze Tá valendo oito Essa média aí Depende de onde você vai comprar Faz sentido eu comprar um touro Doze mil hoje E você comprar um de Quatro, cinco mil E as vacas, né? Você vai pagar umas matrizes Se for pagar Que eu não paguei, tá, gente? Mas você vai pagar Umas matrizes boas Umas novilhas, sei lá Três mil e quinhentos Quatro mil reais Porque a finalidade decria E tu com doze mil Aqui, ó Dezesseis mil, por exemplo De investimento Tu produzir um bezerro Pra vender a dois mil e quinhentos reais Enquanto uma pessoa Que pagou Três Três e quinhentos Vamos dizer que ele tenha gastado Aqui no máximo Oito mil reais, né? Com vaca Com touro E produzir bezerro Vendendo a A dois mil e quinhentos reais Aqui, ó Você gastar Dezesseis mil reais Dezesseis mil reais E vender bezerro De dois mil e quinhentos Outro gastar Oito e vender bezerro De dois mil e quinhentos Cara Faz sentido? Não faz Por isso que eu sempre Defendi a ideia de que? Produzir O que? Esse tipo de gado, gente Porque é o gado Que se ganha dinheiro Sem Grandes custos Sem investimento E por que que agora Eu tô Produzindo aqui Um bezerrinho um pouco melhor? Porque é o seguinte, gente Eu quero Saber se eu consigo Entrar nesse mercado Se eu conseguir Entrar no mercado E fizer diferença Entre preços Aí sim Vou continuar trabalhando Cada hora mais Amanhã no terceiro degrau Amanhã no segundo Degrau da pecuária Depois no terceiro degrau Que é o que? Aqui, ó Segunda categoria de bezerro, aliás Terceira categoria Que é o segundo degrau da pecuária E vai pro terceiro degrau da pecuária, gente Tá? Não vou explicar Exatamente Como que é essa situação Mas já deu pra vocês entenderem aí Tá? Os nossos bezerros Vendidos Em média, né? R$ 2.500 Por que? Eu vendi nesse dia R$ 2.500 Trabalhamos com Nelorado Bezerro top Vale quanto? R$ 2.600 Bezerro médio Vale o que? R$ 2.500 Bezerro ruim Vale R$ 2.400 Em média Juntando aqui Dividindo Vai dar isso aqui A média, tá? R$ 2.500 A média R$ 2.500 Zé, mas peraí Então me explica Como que é essa história De bezerro top Médio ruim O que é isso? Bezerro top Gente, foi o que eu acabei de mostrar pra vocês Um bezerro bem criado Choqueado de Nelor Com Com as vacas cruzadas Vaca de leite Pode ser Não é tirado o leite E O choque deu bom Deu um bom desenvolvimento A vaca era boa O touro era bom O touro Nelor era bom A vaca era boa Deu o que? Deu um bezerro top Bem criado Às vezes A vaca não dá muito leite O bezerro Sai médio Às vezes a vaca não Enfim O choque também Entra ali a mistura Não deu boa Dá um bezerro ruim Ou É tirado muito leite Dá um bezerro ruim E vacas que são realmente leiteira Vaca leiteira Um feed Nelor E com vaca leiteira Ele vai virar o que? Um bezerro top aqui Se ele for bem Mais ou menos Cuidadozinho ainda Não judiar muito Ele vai virar o que? Um bezerro topzinho E o preço dele? Eu nem sei O bezerro Nelor Ele aqui vai valer De dois mil Por aí Vou botar dois e cem Aqui Esse aqui esquece esse preço Não é realidade não Estou apenas fazendo Uma simulação Para você entender E tem o bezerrinho ruim O bezerrinho ruim O médio é o que? O bezerro que o cara Tira muito leite Ou Em alguns casos Não são filho De boi Nelor Touro Nelor Toda vez que tu cruzar Uma vaca Da raça holandesa Girolanda Ou que seja Géss Pardesuís Com Touros Da mesma raça Da mesma raça Vai sempre dar bezerros Dessa categoria aqui Top, médio e ruim Dessa categoria Nunca vai sair Para essa categoria Terceira categoria Só se for filho de touro Aqui ó Nelorados Nelores Touro Nelores Nelore da Nelorado Nelores Escrever aqui Para não esquecer Então toda vez que nós cruzar Essa vaca com touro Nelore Tira o Nelorado Se você tirar muito leite E dar bezerro top Pode dar bezerro top Ou médio Aqui Se você não tirar o leite Ele vai dar isso aqui ó Top, médio e ruim E Aqui também pode ser o seguinte gente Touros comum Nelores Mestiço Por exemplo Mestiço Com vaca Neloras também Vacas Mestiço também Eu tinha touro mestiço aqui Vocês já viram touro mestiço Nelore Aqui na minha propriedade Cruzando as vacas Deus bezerra o que? Bezerro mestiço Cara Tá ali ó Aí ó Bezerro Muito bom Cara Muito bom Mas é mestiço Filho de um touro mestiço Quando cair no lugar Que o pessoal Realmente mexe e conhece Vai olhar e vai saber Eu topo 2.600 2.500 2.400 Se for ruim Aí por que que a gente vende Eu vendi por 2.500 Porque o lote Que a gente vai vender Gente Nem sempre Tem só bezerro top não Nós temos bezerro top 3, 4 bezerro top Tem um bezerro médio no meio Tem sempre um bezerro mais ruim no meio E aí faz a média de preço Por isso que eu sempre falo Que a diferença Da gente saber Comprar e saber vender É que se você tem Uma bezerrada ruim Por exemplo E você for Ou melhor Vamos colocar no lugar De um comprador O comprador vai comprar Ele tem que saber É a bezerro Nelorado Eu vou comprar Então vou pagar 2.600 Não É todos bezerro top Se for Manda embora Você vai vender também Você não tem muita noção Ah vou vender 2.500 Isso só simulação gente Eu não sei Cada região tem um preço Cada região tem um preço Se eu sei Que na minha região O top É 2.600 Se eu tenho Todos top Eu vou me amarrar E o cara vai ter que pagar O que? 2.600 Se eu sei Que eu tenho Um bezerro ruim no meio Eu vou Fazer de tudo Para vender Bem vendido Porém eu sei Que se o cara Me der 2.400 Nele Tá ótimo Você tá entendendo Como que é aí? Esse vídeo foi só Para mostrar Para vocês O porquê Que aqui na nossa região Os preços praticamente São iguais Porque na verdade As pessoas Que estão Entrando ali Começando a escalar Fazendo a escala Da da pecuária Talvez não estejam Sabendo Que ele tem que procurar Um outro mercado Para vender os bezerros dele É por isso Que eu comprei meus touros Porque eu acredito Eu acredito Que eu vou conseguir Encontrar A fonte certa O local certo Para mim vender Porque não faz muito sentido Nós comprarmos um touro melhor Vacas Melhores Tudo de uma qualidade melhor Apesar de que Eu vou mostrar já Para vocês aqui A questão dos bezerros E a gente comprar Coisas melhores E depois vender Para o mesmo preço De um bezerro De uma categoria Inferior Tá aqui o bezerrinho O filho do touro brafo Tá aqui Bezerrinho macho Muito arrumado Muito bonito Tá com uns Quatro Cinco dias Nascido Se eu não estiver enganado A mãe dele Dá um pouquinho De leite Não sei se vai servir Para tirar leite Eu estou prendendo Todo dia E tentando mexer Lógico que eu não vou tirar Leite Porque eu não sou tirador Mas para o consumo Nós tira Tá ali mais um bezerro Uma bezerra Não sei nem quem é a mãe Tá lá Esse aqui Grande Já foi para Parte do aluguel E voltou Aqui Grandinho Deve ter uns 3 meses Nascido 3 meses Esse aqui Que é o tourinho Que o bezerrinho Nasceu lá Filho do tabanel Outra filha do tabanel Que eu cheguei lá Já tinha nascido Com certeza Filho do tabanel Tá gente Não vai nascer Filho do boi mestiço Mais aqui Já venceu A época Né Essa daqui Que é filha da caracu E filho de um boi mestiço E observa Uma coisa muito interessante Filho de uma caracu Caracu não Meia sangue caracu De um boi mestiço Olha aqui Filho de um touro mestiço Com mais de 30 dias Nascido um pouquinho Que bezerro lindo E olha os nelorezinhos Fraquinho né Olha só os nelore Tudinho Bom gente Então a gente vai parando Nosso vídeo por aqui Agradecendo a todos vocês Que acompanham o nosso canal Gostando do vídeo Inscreve-se Ativa o sininho Para receber notificações Do próximo vídeo Gostando do vídeo Deixa um joinha para nós E um abraço a todos E até o próximo vídeo